Sejam todos bem-vindos ao Noticiário Brasil. Senadora Damares expressa carinho e respeito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, dizendo para que a ministra caia fora do governo do Lula, para que ela não manche a sua carreira na política brasileira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para poder estar fortalecendo e deixando aquele like. E vamos para o vídeo. Uma vez ainda lhe quis, presidente do Brasil, sair pelo Brasil pedindo voto para a senhora, mantenho respeito, carinho pela senhora, mas eu estou aqui do outro lado agora e vendo os gráficos, e os gráficos são assustadores, tem alguma coisa muito errada, ministra, muito errada. E eu vou ficar do lado de cá, apontando os erros, criticando quando for preciso e elogiando quando for preciso. E começo dizendo, ministra, cai fora deste governo, vai embora, a senhora tem uma história, a senhora tem uma trajetória. Esse governo já acabou, faliu, faliu. A senhora arrastou para o ministério pessoas muito sérias, pessoas que amam o meio ambiente, pessoas que têm história. A senhora e sua turma muito boa, vai embora, porque acabou, ministra, acabou. Acabou, e aqui o gráfico mostra, acabou. Acabou, e a culpa é deste governo, sim. Porque se era a culpa em 2019 do presidente Bolsonaro, é culpa de Lula nesse governo, sim. Se era a culpa do ministro Ricardo Salles em 2020, é culpa da senhora e sua equipe, sim. Lamento. Mas a minha preocupação, ministra, é que a senhora disse que para a gente combater todos os demandes na área do meio ambiente, precisaríamos ter instituições ambientais fortes. Aí eu recebo, leio, tenho acesso à carta, carta aberta das instituições ambientais, especialmente lá dos servidores ambientais federais, que diz externa revolta e decepção com o governo pela morosidade de negociar com nossa categoria. E a carta é muito forte, ingrata surpresa para todos os servidores e servidoras. Como é que está o fortalecimento das instituições neste governo, ministra? Porque se esse é um condicionante para a gente evitar o incêndio, evitar fogo, evitar todos os problemas, mas como é que a senhora vai conduzir, fortalecendo essas instituições? Eu queria também entender, ministra, a sua mudança de postura com relação às Forças Armadas. A senhora criticou quando o governo anterior quis e usou das Forças Armadas para o combate ao incêndio e agora a senhora está fazendo uso das mesmas Forças Armadas. O que mudou? As Forças Armadas são boas para ajudar? Mudou a sua postura? Mudou o governo? Eu gostaria de entender. Por último, ministra, a quem eu quero bem, tá? A senhora apontou 12 medidas efetivas para a solução dos problemas à queimada em 2019. A começar por demitir o ministro incompetente. Eu tenho umas 12 medidas aqui. A senhora está cumprindo as 12 medidas? E por último, ministra, a COP está chegando. E eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao que acontece com grandes eventos. Nós temos no Brasil uma prática de, durante a realização de grandes eventos, ministra, a gente ter um comitê de proteção da criança para a gente evitar a exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres. Eu fiz uma indicação para o governo de que a gente tivesse um comitê semelhante na COP. Talvez algumas pessoas falem assim, ah, mas só vão vir ambientalistas para discutir. Não. As crianças vão estar em risco naquela região, na região norte. Todo mundo sabe dos perigos e do que acontece na região norte. E eu queria que não lhe faziam uma pergunta, mas lhe faziam um pedido. Ajuda com isso. Ajuda que um comitê paralelo seja criado para a proteção das crianças durante a realização da COP. E por último, ministra, vocês foram ácidos e injustos conosco, nos culpando de tanta coisa no governo anterior. Nós vamos aqui estar cobrando de vocês. Eu fui acusada de genocida muitas vezes, ministra. E hoje a gente sabe que os números são assustadores de desnutrição e morte de crianças indígenas. Então, a pergunta fica, ministra. Vocês estão errando, vocês estão errando e o conselho fica, ministra, com todo carinho que eu tenho por ti. Caem fora desse governo, que esse governo já acabou. Que Deus te abençoe, ministra. Na 163, para ver se é onde tem floresta, não é onde foram criadas as unidades de conservação. E altamente impactada, porque é o tempo todo querendo destruir o que ainda resta na estrada. Aliás, com um projeto de lei que tramita para desfazer o que há de floresta. A licença foi dada com todos os cuidados e rigor que quem entende do assunto sabe fazer. Atendendo o apelo. Sabe o que aconteceu? Depois, tudo aquilo foi abandonado. Vamos fazer uma visita, inclusive, para ter uma curva de aprendizagem em relação a isso. O que é que eu disse desde o início do governo, inclusive, para o meu colega de trabalho, Renan? Vamos fazer a avaliação ambiental estratégica da BR-319. Mesmo essa licença fajuta que foi dada no governo anterior, que foi agora cassada, pela decisão da justiça, porque não considerou a opinião dos técnicos, eu disse, vamos fazer a avaliação? E o ministro concordou. Estávamos nos preparando, agora vem essa decisão da justiça que o tribunal sustentou. Os atalhos não levam ao caminho desejado. Às vezes, eles só levam ao lugar do abismo. E eu repito, pode dizer à vontade que a culpa é da Marina. Mas foram 15 anos sem Marina no governo. Sem poder de influência de absolutamente nada. Por que não fizeram a estrada se tinha uma caneta? Não fizeram porque não é fácil fazer. São quase 500 quilômetros de um caminho que foi feito no passado, no meio do coração da floresta. Se tiver o impacto que os estudos estão mostrando que tem, é altamente deletério para tudo isso que nós estamos discutindo aqui. E que se for fazer, tem que escutar o que a ciência está dizendo. E foi isso que o presidente Lula disse. Vou encaminhar para estudos. Os estudos não eliminam o licenciamento. O IBAMA tem isenção para fazer o licenciamento. E é assim que funciona na República. A ministra não dificulta. A ministra não facilita. A ministra faz o que está na lei de acordo com o que diz o técnico. Eu não chego para ele para dizer, deu um jeitinho assim, deu um jeitinho assado. Nem para sim, nem para não. Senão, quem tem a maior quantidade de licença é a Petrobras. Na minha gestão foi licenciado empreendimento de energia, de empreendimento nuclear. Eu, pessoalmente, tenho uma posição radicalmente contra a energia nuclear na realidade do Brasil. Mas o licenciamento não discute oportunidade e conveniência se vai ser nuclear, se vai ser isso ou aquilo. Quem faz isso é o Conselho de Política Energética. O que nós fazemos é verificar se está dentro dos padrões exigidos pelo licenciamento ambiental em todas as suas fases. Licença inicial, que é a licença de instalação, licença de operação, todas as fases do licenciamento. Se está, a licença está dada. É assim que funciona. Olha, eu vou poupar os senhores, mas eu vou mandar tudo o que foi feito, senadora Damares, para provar que tem uma diferença sim. O apelo que a senhora fez a mim, e aí a senhora disse que tem respeito, carinho por mim, e professamos, inclusive, a mesma fé. Eu devolvo para a senhora. É o apelo que eu teria feito à senhora, como ministra do governo Bolsonaro, se eu não tivesse respeito pela sua decisão individual. Mas, como eu respeito a decisão individual das pessoas, eu nunca lhe faria esse apelo. Senador Sérgio Moro, pediu a palavra, senador? Sim. Presidente Vanderla, primeiro, concordar com a Vossa Excelência, esse tema da reforma tributária tem trazido muita preocupação. Essas audiências públicas realizadas aqui na CAE estão sendo extremamente oportunas. não tenho conseguido acompanhar todas, mas quero estar aqui à tarde e amanhã também, por conta do período das eleições municipais. Mas também preciso registrar aqui, senador, não é exatamente o tema dessa CAE de hoje, mas nós estamos num estado de exceção no Brasil, praticamente, porque a segurança jurídica está indo embora. Semana passada, nós fomos surpreendidos por essas decisões que vieram do Supremo, que nós respeitamos como instituição, mas que representam na prática a suspensão de uma rede social utilizada por 22 milhões de usuários brasileiros, países como Coreia do Norte, Rússia, China, e até pior, eu recebi aqui de um amigo da América Latina, está em Beijing, China, me mandou o seguinte aqui, senador Jaime, Estou em Beijing, está em inglês, né? I'm in Beijing, and I'm using VPN to access Gmail, WhatsApp, X, etc. No one is finding me or looking for me. What a contrast. Tradução, estou em Beijing, estou usando VPN para acessar Gmail, WhatsApp, X, etc. Ninguém está me multando ou procurando por mim. Que contraste. Então, nós estamos hoje numa situação, senador Jaime, pior do que a China. Não concordo com ofensas em rede social, deploro, sou vítima, inclusive, de agressões e ataques. Mas essa disputa, esquecendo que tem 22 milhões de usuários brasileiros, pessoas que usam isso para negócios, senador Laércio, pessoas que usam isso para a política, e nós estamos no período eleitoral, pessoas que usam para debater, inclusive, temas econômicos, como a reforma tributária, e, de repente, para uma briga que não faz nenhum sentido, nós temos essa rede suspensa. E uma imposição por decisão judicial para todos os brasileiros, que não são parte do processo, de uma multa, se for acessar a rede. Se já é controverso suspender a rede social, mas aí, vai lá, tem uma obrigação legal de ter representação no Brasil, mas aí, de repente, não. Vem uma obrigação a todos os brasileiros, uma penalização sem base legal. Eu pensava que essa casa do Congresso, que tem a responsabilidade de fazer lei, e tem essa ameaça de multa de 50 mil. Ontem, pelo menos, o ministro Fux, no julgamento da primeira turma, fez uma ressalva, que não concordava com essa parte. Absolutamente sem precedentes. E vejo aqui, como ilustrando para a Vossa Excelência, estamos piores do que a China. Então, a gente pode debater aqui os temas econômicos, os projetos, acho que é importante, se a Andor Nelcinho trade. Mas a gente fica se indagando onde isso vai parar. Se a liberdade de expressão é ou não é uma condição necessária, um direito necessário para o bom funcionamento da democracia. Esses excessos, nas redes sociais, quando identificados propriamente, com o devido processo legal, têm que ser coibidos individualmente. O que não dá é simplesmente suprimir direitos de 22 milhões de usuários, uma ferramenta importante de comunicação social, com impactos econômicos. Até, senador, vamos sugerir fazer uma audiência pública para discutir o impacto de suspensão de rede utilizada por 22 milhões de usuários no Brasil. quem foi prejudicado. Vamos chamar as pessoas para poderem falar, já que não podem falar em outros fóruns, falar aqui no Legislativo para esclarecer o que está acontecendo. Deixar muito claro, respeito às instituições, nossas instituições democráticas. Sou contra agressões e ofensas, mas nós precisamos ter segurança jurídica nesse país. E não estamos tendo. E as pessoas têm medo de se manifestar hoje, senador Vanderlande. Em plena campanha eleitoral, as pessoas têm medo de se manifestar. Nós temos um dever nessa casa de nos posicionar de maneira institucional, respeitosa, mas não podemos concordar com o que está acontecendo nesse país. E essa foi mais uma notícia do Noticiário Brasil. Espero que vocês gostaram. Já deixe aquele comentário, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha para todos os seus amigos. Muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.